Direto da redação Agora o Rio de Janeiro, uma deputada do PSOL, ela denunciou na delegacia uma campanha de fake news que está sendo orquestrada nas redes sociais. Você vai entender melhor agora com a Cláudia Freitas, que é repórter do portal EuRio, a quem eu convido agora virtualmente aqui para os estudos, para nos explicar como é que é essa situação. Cláudia Freitas, bom dia! Bom dia, Roberto, bom dia a todos que estão ligados aí no Direto da Redação. A deputada estadual Mônica Francisco do PSOL esteve ontem na delegacia de repressão aos crimes de informática, que fica na cidade da polícia. Ela foi lá fazer um registro de ocorrência de um fato que vem ocorrendo desde o final de semana, envolvendo o seu nome e da sua filha. Vamos entender melhor essa história, Roberto. É que desde o final de semana estão sendo propagadas notícias falsas, mensagens falsas, através das redes sociais. E de acordo com essas mensagens, uma mulher estaria sequestrando crianças no Instituto Fernandes Figueira, que fica na Zona Sul, com a ajuda de um segurança. E em maio, essa mesma mulher teria sequestrado outras crianças na maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, que fica no centro. E que nessa maternidade, ela teria tido a ajuda de uma enfermeira chamada Cristina, que seria filha da deputada Mônica Francisco. Ainda de acordo, Roberto, com esse registro de ocorrência feito pela parlamentar, essas fake news, elas estão partindo de um perfil privado do Facebook, identificado como Rosana Simões. E as mensagens estariam sendo publicadas num perfil público do próprio Instituto Fernandes Figueira. Para a gente ter aqui dimensão da importância desse Instituto e também da maternidade, o Instituto Fernandes Figueira fica no Flamengo. E é uma unidade de assistência e pesquisa avançada da Fiocruz, referência no atendimento à gestante, à criança e ao adolescente. E a maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, ela fica no centro, ela pertence à rede municipal, e também é referência no acolhimento, no cuidado à gestante. Segundo a deputada Mônica Francisco, isso aí ela relata nesse registro de ocorrência, essas fake news, esses ataques, ela atribui a ataques, estão diretamente relacionados à sua atuação na Comissão Parlamentar de Combate à Violência Obstétrica. porque eles aconteceram logo após vistorias feitas, visitas técnicas feitas pelo seu gabinete em maternidades da Baixada Comunense e de São Gonçalo, baseadas em denúncias de erros em atendimento à gestante e também de mortes, muitas mortes relacionadas a bebês. A parlamentar, ela gravou um vídeo comentando esse caso das fake news, e esse vídeo inclusive foi publicado nas suas redes sociais. Vamos assistir. Acabei de fazer um registro contra uma fake news, imputada a nós, logo após as nossas visitas pela frente, em defesa da vida das mulheres contra a mortalidade materna e a violência obstétrica, e visitas realizadas em São Gonçalo e na Baixada Fluminense. Não daremos um passo atrás contra as violências perpetradas aos corpos das mulheres. A dificuldade que nós, parlamentares negras, temos na atividade do nosso exercício parlamentar legítimo é muito grande, mas nenhum passo atrás em defesa da vida das mulheres. Seguimos firmes. É, Roberto, e a deputada Mônica Francisco, ela conversou com a gente ontem, e ela relembrou que essa semana, ela já foi marcada por um fato que você até comentou há pouco, que foi do estupro envolvendo um anestesista do Hospital da Mulher em São João de Miritim, e ela considera que esse fato, ele impacta, ele causa um transtorno ainda melhor nas pacientes dessas unidades que foram atingidas também pela fake news. Ela se referindo aí ao Instituto Fernandes Figueira e a maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, que fica no centro. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cláudia Freitas, do portal EuRio, participando aqui do direto da redação com essa informação. A deputada, ela foi vítima de fake news, o caso está registrado na delegacia, já foi feito um boletim que ocorresse. Vamos seguindo. Legenda Adriana Zanotto